Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Cantinho Perfumado e para mais um vídeo de abertura de caixa. E hoje eu compartilho com vocês uma caixa da Natura do ciclo 8. Foi um pedido de última hora, teve uns pedidos de cliente na última hora e também para salvar o meu cadastro, porque já fazia um bom tempo que eu não passava pedido com a Natura. Mas aí houve umas reviravoltas aí e eu havia até pensado em parar com a Natura, mas aí houve umas reviravoltas e eu resolvi fazer o pedido, ativar o meu cadastro e atender alguns clientes, ok? Então bora lá conferir comigo essa caixa. Já deixei ela cortada já, para facilitar. Aqui a nota fiscal, boleto, tudo certinho, fiz em uma vez só. Então, bora lá. Essa é a visão da caixa. Aqui tem um óleo de massagem, mamãe bebê. O álcool em gel, que eles estão entregando com um brinde. Esse é de 100 gramas. Esse daqui é uma caixa de sabonetes com 3 unidades da Amor, da linha Amor, porque eu peguei o kit do Amor. Esse eu tirei pra mim, porque eu não tinha ainda o perfume Amor, o tradicional, eu só tenho o arrepio. Aí eu tirei esse daqui, eu tinha muita curiosidade nele. Aí eu tirei ele pra mim. Aqui, como são coisas que todo mundo conhece, eu nem vou abrir perfume aqui, não. Só vou dizer. Então, o Amor é meu. Esse daqui não, esse aqui é pedido de crente. Dois refil do hidratante algodão. E um Ecos Alma. Esse também tirei pra mim. Adiei bastante a compra dele, mas... Aí como ele estava promocionado ainda, ele veio pra mim agora no ciclo 8, com o preço do ciclo 6. E... Que era um bom desconto, e ainda com o desconto meu de consultora, ele saiu por um precinho bom. Aí, eu tinha muita curiosidade e tirei ele também pra mim, tá? Então, esses dois são meus. E... Ah, esse aqui é o livrinho que acompanha o óleo de massagem. E eu peguei pra revenda, cinco lunas radiante. São aqueles delcorporais... Que vêm com o refil. Esses daqui é pra minha pronta entrega. Então, foram cinco que eu peguei. Aí, dois... Quatro... Cinco. E são os refios que vinham com eles. Aqui vem um pra cada. São cinco unidades. Aqui tem duas sacolinhas, que é dos dois... Do kit Ecos Almas e do Amor. Veio o Minha Natura 9. O Espaço Natura e o Minha Natura 9. Depois, eu vou estar fazendo o vídeo pra vocês. A do 9, não sei se eu vou fazer. Porque já tem bastante aí, já. Vamos ver. Qualquer coisa vocês dizem aí nos comentários. Se querem que eu faça do 9 também, que aí eu faço. Agora, a do 10, é certeza. Espaço Natura 10 e o Minha Natura 10. Que eu vou estar fazendo o vídeo dela. Aí, a do 9, vocês dizem aí. Se querem também que eu faça, aí eu faço pra vocês. Ok? Então, pessoal. Essa foi a minha caixinha da Natura. Do ciclo 8 de 2020. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo!